Os santos da nossa igreja, eles sempre usaram uma palavra para fazer a analogia daquilo que a palavra de Deus ela é. Eles sempre testemunham que a palavra ela é uma bússola que indica o caminho para quem está perdido. Queremos fazer uma experiência com esta bússola que é a palavra Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 1 a 33. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. A palavra indica o caminho. Eu não quero estar perdido. Vamos invocar o Espírito Santo para que ele nos ajude? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos 10 Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era um homem religioso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, pelas três da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus entrar em sua casa e chamá-lo Cornélio. Cornélio olhou e, atentamente para ele e, cheio de temor, disse, Que há, Senhor? O anjo respondeu, Tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor de peles perto do mar. O anjo que lhe falou retirou-se. Cornélio chamou dois de seus empregados e um soldado piedoso que estava a seu serviço, explicou-lhe estudo e mandou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto os homens estavam a caminho e se aproximavam da cidade, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentiu fome e quis comer. Mas enquanto preparavam a comida, entrou em êxtase. Viu o céu aberto e algo como um grande pano ser baixado pelas quatro pontas para a terra. Dentro do pano havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu. E uma voz lhe disse, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, De modo algum, Senhor, nunca comi coisa profana ou impura. A voz lhe falou pela segunda vez, Não chames impuro o que Deus tornou puro. Isso se repetiu por três vezes. Depois, o objeto foi imediatamente recolhido ao céu. Interessante essa passagem. Vale apenas a gente pedir ajuda para o Denis. Qual o significado desta visão que Pedro teve a partir do versículo de 1 a 16? Este texto está relacionado às restrições alimentares dos judeus. Os judeus separavam aqueles alimentos que consideravam puros daqueles que consideravam impuros. Na visão, Pedro vê vários alimentos e Deus manda com que ele coma de todos esses alimentos, pois torna puro todos os alimentos. Pedro só vai entender essa visão quando se encontra com Cornélio. Cornélio era um pagão. Os judeus não se relacionavam com os pagãos, porque os judeus se consideravam pessoas puras e consideravam os pagãos pessoas impuras. Pedro compreende que não há mais esta separação entre pessoas puras e impuras. Que é preciso acolher a todos, inclusive esses pagãos. Pedro entende quando Deus diz que ele transforma todos os alimentos impuros, que esta é a ação transformadora do Espírito Santo oferecida a todas as pessoas, sejam elas pessoas do judaísmo, sejam elas pessoas do paganismo. A todas as pessoas é oferecida a graça da efusão do Espírito Santo, a graça da vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela sua explicação, Dênis. Deus o abençoe. Vamos continuar a nossa leitura. Versículo 17. Enquanto Pedro tentava descobrir o significado da visão que acabava de ter, os homens enviados por Cornélio, tendo-se informado sobre a casa de Simão, apresentaram-se à porta. Chamaram para perguntar se aí se hospedava Simão, conhecido como Pedro. Pedro estava ainda refletindo sobre a visão, mas o Espírito lhe disse, Pedro desceu ao encontro dos homens e disse, Sou eu a quem estás procurando. Qual é o motivo que vos traz aqui? Eles responderam. O centurião Cornélio, homem justo, temente a Deus, estimado por toda a população judaica, recebeu de um anjo santo a ordem de te convidar a sua casa, a fim de ouvir o que podes dizer-lhe. Pedro então o fez entrar e lhes ofereceu hospedagem. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegou a Cesareia. Cornélio o estava esperando com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés em adoração. Mas Pedro o reegueu e disse, Levanta-te, eu sou apenas um homem. Continuando a conversar com Cornélio, entrou na casa e encontrou muitas pessoas reunidas. No versículo 26b, nós temos um princípio que diz que só a Deus se deve adorar. Só Deus é digno da nossa adoração. Versículo 28. Pedro disse-lhes, Vós, bem sabéis que a um judeu é proibido relacionar-se com um estrangeiro ou entrar em sua casa. Ora, Deus me mostrou que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, logo que me mandaste chamar, eu vim sem hesitar. Agora pergunto, por que motivo me mandaste chamar? Cornélio respondeu, Três dias atrás, exatamente nesta hora, eu estava em casa recitando a oração da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem em vestes resplandecentes. Ele me disse, Cornélio, tua oração foi atendida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, manda procurar em Jope um homem de nome Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa do curtidor de pele Simão, perto do mar. Eu te mandei chamar e tu fizestes bem em vir. Agora, portanto, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Essa palavra é muito interessante. Deus escuta a oração daqueles que se lhe dirige. Pedro estava em oração, Cornélio estava em oração. Nós podemos confiar. Deus escuta a nossa oração. Eu quero ficar por aqui com esta provocação da palavra e convido você também a fazer essa pergunta. Como eu posso aplicar esta palavra hoje na minha vida? Espero você no nosso próximo programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Bíblia no Meu Dia a Dia.